Foi descoberto o grande segredo do aplicativo Mercury. Solta a vinheta! Tá ativado pra você receber meus vídeos, tá? Hoje à noite, às 8 horas, tem sorteio do Minecraft Dungeons. Pra você participar, é só clicar nesse primeiro link que tá logo aqui abaixo, assim que acabar o vídeo, tá? Vamos falar sobre o aplicativo Mercury, porque parece que o segredo foi revelado. Inclusive, eu soltei essa notícia ontem, na parte da manhã, e muita gente falou que já tinha recebido a atualização, mesmo não sendo o Insider, e que esse aplicativo tinha aparecido. Mas, me parece, galera, que descobriram o grande segredo e o que é esse aplicativo Mercury, e não tem nada a ver com o que a gente tava pensando ou especulando, que, por exemplo, podia ser o xCloud, o aplicativo do xCloud. Então vamos descobrir o que é. O Mercury é um nome de código pra uma atualização futura da loja do Xbox, isso mesmo. A loja vai mudar, galera, olha só. Atualmente, a gente tem lido sobre o Mercury, um aplicativo estranho, que certos usuários podem acessar, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem. O aplicativo pode ser visto na Microsoft Store e no bazar do Xbox One, a loja do Xbox One, sendo possível fazer o download, inclusive. No entanto, a questão do seu objetivo permaneceu incógnita. Pra que seria isso? Pessoas como o Tom Warren especularam que poderia ser algo relacionado ao Project xCloud, e há quem afirme que o Mercury foi uma espécie de reinício da marca xCloud pra torná-la mais amigável, mas parece que não é assim. O Mercury, descobriram, né, que o Mercury é a nova loja do Xbox. Parece que esse aplicativo é o nome de código pra uma nova reformulação da Xbox Store, que seria reconstruída aí do zero com uma arquitetura de código diferente. De acordo com o site Windows Central, que descobriu a operação, a nova loja foi projetada pra aproveitar melhor as televisões 4K e o hardware da próxima geração. Eles especulam que essa versão também vai chegar ao Xbox One, e no momento parece não oferecer nada além do mencionado. Embora isso faça parte de uma atualização maior do que podemos ver agora. E de acordo com o site, eles escreveram o seguinte, ó, pelo que vimos até agora, o design do aplicativo da loja Mercury é quase idêntico ao que está disponível nos consoles do Xbox One hoje. E muitas das mudanças parecem estar sobre o pretexto aí de novas atualizações. Há boas chances de que novos recursos e alterações de design cheguem à medida que o aplicativo se aproxima das versões de avaliação pública. Especialmente vendo o design modernizado, como vocês estão vendo nessa imagem que está aí de fundo, lembra muito o estilo do aplicativo Xbox Battle e Xbox Game Bar no PC. No momento não é possível acessar esse aplicativo e alguns usuários podem vê-lo na loja, mas ele nunca inicia o download e falha. Então a gente tem que aguardar, mas muito provavelmente, de acordo com relatos aí, é a nova loja da Microsoft Store, tá? Tomara que venha muita coisa boa, só de estar pensando em atualizações para o futuro, né? Para a próxima geração já é muito top. Volta para mim. Então, senhores, esse tipo de notícia é simplesmente sensacional. Isso quer dizer que a Microsoft está pensando no consumidor e viabilizar novas, não novas tecnologias, mas novos aplicativos para essas novas tecnologias. Exemplo, se o foco for em 4K, que está falando, vai ter muita coisa legal disponível na nova loja. Mas vamos aguardar. Eu quero que você deixe a sua opinião. Se você conseguiu visualizar esse aplicativo, se na atualização chegou para você, quero saber isso daí, tá? Outra coisa para você que está aí do outro lado, a gente está batendo quase mil membros no nosso Telegram do Blog Halé. Para você participar, primeiro você vai lá nesse primeiro link, entra no Instagram e já concorre ao Minecraft Dangers, no sorteio de hoje à noite, em live. E embaixo tem o link para você entrar direto no Telegram do Blog Halé. Lá você divulga a sua gamertag, chama a galera para a jogatina, tem notícias sobre Xbox e sobre o Blog Halé, beleza? No mais, galera, deixa o like, se inscreve no canal e eu espero que vocês tenham curtido esse Halé News no domingão. Deus abençoe vocês, tamo junto e deixa o like aí. Valeu!